Olha gente, a justiça mandou soltar 4 dos 5 policiais militares envolvidos na morte de um adolescente em Pedro Canário, no norte do estado. A imagem é flagrante aí que eles são acusados, né? Tem esse envolvimento. Esse crime aconteceu em março, os militares deixaram o presídio da polícia militar ontem à noite. Wanderson Gonçalves Coutinho, Thalisson Santos Teixeira, Samuel Barbosa da Silva e Leonardo Jordão da Silva deixaram o presídio, que fica no quartel do Comando Geral da Corporação em Vitória, foi ontem à noite. O processo a gente segue sobre segredo de justiça, por isso não há detalhes sobre a decisão. Os 5 militares foram detidos em março, mês em que o crime aconteceu. Uma câmera registrou o momento em que o policial matou o adolescente já rendido com tiros a queima-roupa na manhã do dia 1º de março em Pedro Canário, na região norte do estado. Na época, o governador Renato Casagrande determinou que fossem tomadas as providências imediatas para apuração do caso. A gente vai seguir acompanhando, também segue em segredo de justiça, mas o policial que efetuou o disparo permanece preso. Os outros 4 foram liberados a princípio, vão responder aí ao processo, por enquanto, em liberdade. E o rapaz estava ali com as mãos para trás, né? Pois é, já rendido. Não tinha motivo nenhum para atirar, gente, nenhum.